Boa tarde pessoal, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui hoje em Lamego, uma cidade linda, para mostrar para vocês os lugares lindos que tem aqui, né Paulo? É Lela, vamos estar mostrando então, vamos começar aqui então. Cidade muito bonita, né Lela? Sinal, né? Muito, muito bonita. Estamos encantados. Então, embaixo tem uma cachoeira lá embaixo, ó. Tem uns igrejas. Tem uns prédios lá embaixo. Lela, a cidade, ela se divide em parte, assim, cidade, né? Sim. E em parte ela se divide em rural também, né? Tem umas zonas de plantações, essas coisas. Tem muitas aldeias também, né? É. Lamego, gente, é uma cidade portuguesa, né? Não é claro, não é claro, não é claro. É, descobriu o Brasil. Isso, é verdade. Lamego é uma cidade portuguesa, gente, no distrito de Viseu, região norte e sub-região do Douro, com cerca de 12.214 habitantes, sendo a segunda maior cidade do distrito, tá, gente? Essa é a informação que a gente tem. Muito bacana. Primeira vez que a gente vem aqui, e vocês estão descobrindo a cidade junto com a gente. Né, Paulo? É, Lela? Vamos, então, mostrar o restante que estão na cidade? Vambora. Vambora. Vem com a gente, pessoal. Vambora, gente. Vambora, gente. Pessoal, Valera, é lá embaixo, como sempre, ó. Vambora, Lela. Devagar e sempre. Vambora. Vambora. Eu deveria até falar, mas não estou nem aguentando falar. Muito lindo, né, Anny? Pessoal, vamos subir aqui. Tô cansada. Vamos subir aqui, vamos ver onde isso aqui vai dar. Olha que ruazinha bonitinha, olha. Vambora lá. Vambora lá fazer. É uma rua bem estreita, né, Lela? Bem estreita. E fria. E fria. E fria da bexiga. É um frio da bexiga. Isso aqui vai dar aonde, cara? Sei lá. A gente, com a nossa curiosidade. Isso aqui não é a entrada do castelo, não. Está no lugar errado. O nosso castelo está lá em cima, Lela. A gente vai ter que subir muito. Olha lá, vou puxar aqui, ó. O castelo lá em cima. Você vai ter que andar um pouquinho, tá, Lela? Um pouquinho? Vamos lá, pessoal. Oh, meu Deus. O castelo, está escrito castelo aqui, ó. E aí, pessoal? Estamos quase chegando nesse castelo aqui, para poder mostrar para vocês, ok? O castelo, está escrito castelo aqui. Essa aqui é a rua da cisterna. Provavelmente, provavelmente, deve existir alguma cisterna lá embaixo. Mas, na volta, a gente vai passar para conferir, ok? Bem, pessoal, a gente andou, andamos bastante, mas eu acredito que a gente tenha chegado a parte de trás do, desse castelo. A gente vai se informar aqui melhor, para a gente ver como é que é a entrada. A Lela, andou, andou bastante, mas, mas... A gente vai ver se a gente chega lá. Até o castelo. Bom, enfim, conseguimos aqui Como vocês podem conferir aí Acesso ao castelo Graças a Deus A Lela ainda A Lela está lá embaixo ainda Chegamos pessoal, não estou conseguindo nem falar direito Mas finalmente chegamos no castelo de Lamego Alguma questão, eu terei todo o gosto em poder ajudar Obrigada, querido Desejo uma ótima visita Muito obrigado Pergunta o valor, Léo Não, não, gratuito Ah, é gratuito? É verdade Muito simpático aqui o moço que está recebendo a gente Para visitar o castelo Ele acabou de dizer que não paga nada É de graça Muito lindo Vamos conhecer aqui Essa maravilha, né Lela É, muito lindo Gente Começou aqui no castelo Esse é um vão do castelo Né Ele já entrou, ficou preso Ele já entrou, ficou preso Vamos sair de novo Vamos sair de novo Não é aqui, é lá para cima Vamos lá Tem uma subida aqui, ó Eu subi por aqui, ó Ó, ó Por aqui Vale, ó Estou mostrando aqui em 3D Aparece ali, né Muito bonito Mostra na cidade, castelo por fora Em tudo em 3D, né Léo? É, muito legal Nossa, olha como é que é lindo isso aqui, olha Muito bonito Eu vou subir, gente O que está dizendo aqui é que é a área romana A área romana Vem com a gente, pessoal Estamos subindo aqui Aqui tem uma A carapuça, né Isso aqui, como é que é o nome disso? Não é carapuça, não é? A catapulta Só o detalhe dessa catapulta Ali tem uma brincadeira ali, ó É ele com o arco Ele está com o arco aqui Ele está mirando ali Ele mesmo Na mão dele tem um arco Vamos subir lá em cima Essa aqui é a janela É a janela desse castelo Bom, por aqui a gente tem uma 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 noção Tá? Da cidade todinha Aqui, Léo, a gente tem uma vista panorâmica de toda a cidade Isso Verdade Gente, aqui está contando a história do castelo, né As armas que eles usavam Os engenhos do assalto do castelo As armas do engenho do assalto do castelo Que a gente está vendo tudo, né Acredito E vai contar a história do castelo todo, né Né, Paulo? É sim, Léo Pessoal, Léo, descendo aí, lá em cima Bora, Léo Devagar Devagar e sempre Vamos dar uma subida Os pés congelados Vamos subir aqui nessa secada Aqui Rapunzel, não saias ao pé de mim Espera Vamos ver por meio Anda cá Vamos ali subir Ali é morada Eu já subi Não, vai subir aqui Por que que não estou aqui só? Vamos ali Vamos ali Gente Agora a gente está mostrando toda a cidade de Lamego Agora eu estou pegando Mostra aí, Paulo Toda a cidade de Lamego Daqui do castelo Dá pra ver tudo Muito lindo, gente A cidade inteira, olha Vamos lá 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 Obrigado. 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 Pessoal, então nós estamos terminando esse vídeo para vocês, tá? Lá do castelo de Lamego. E queremos pedir para vocês não se esquecerem de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar e de ativar o sininho, tá bom, gente? Tem muita coisa ainda por vir, tá bom? Como é que é o nome do canal, Lela? Lela e Paulo na Europa. Valeu, pessoal. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e Deus abençoe. Fiquem com Deus.